E aí galera, hoje eu tô aqui no terceiro Pet Fashion Day, aqui em Budos, na Rua das Pedras E hoje o programa tá um pouco mais fofo, um pouco não, tá muito fofo Os bichinhos vão desfilar e vocês vão ver a fofura que vai tá isso daqui Roda a vinheta e daqui a pouco você vai ver E aí 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 Continuando o Pet Fashion Day, encontrei aqui a Silvia Santos, que está participando do evento. Silvia, fala pra gente, o que você está achando do evento? Maravilhoso, muito bom, muito bom mesmo, estou emocionada. Muito bom, tem que ter sempre, que vai ajudar os animais de rua, os cachorrinhos, né? Então é muito interessante, não só pra gente, mas pros animais que precisam. Muito bom. E essa menina aí, eu vi ela desfilando, eu adorei. Sim, é a Sol Santos, ela tem meu sobrenome, ela arranha a cama quando quer fazer xixi, pede pra ir ao banheiro, pede pra comer e ela fica em pé pedindo o colo, o tempo todo que ela não vai no chão. Ela é muito agarrada comigo e ela fica o tempo todo no colo. Muito linda ela. Muito obrigado Silvia. Obrigada, parabéns aí, obrigado por você estar dando cobertura aí pra gente, muito obrigada. E é isso aí, programa Atitude continua. Estou aqui agora com a Lili. E o Alejandro, gente, eles têm um hotel em Jeribá, aqui na cidade de Búzios, que atende cães. Lili, conta pra gente, como é que funciona? Bom, nós somos um hotel boutique de 15 suítes, somos amantes dos cachorros, dos pets e já estamos estabelecidos aqui em Búzios já há mais ou menos uns 13 anos, os pets e já estamos estabelecidos aqui em Búzios já há mais ou menos uns 13 anos. Nós chegamos com vários cachorros nossos e começaram a ligar pessoal para ver se eles podiam chegar com cachorros. Então a gente decidiu criar um verdadeiro hotel pet-friendly. Os pets chegam na coabarra, são recebidos, eu dou um bebedeiro pra eles, eu tenho todas as sacolinhas catacata por todos os lugares, eu tenho umas réguas que eles não podem estar soltos com coleira, mas eles têm um lugar para pegar café da manhã com os próprios donos, que é no ar livre, que não incomode os outros hóspedes que estão na casa. Além disso, nós temos outro lugar que nós construímos canils, caso do lado do hotel, todo com um pet lounge com canils, caso eles queiram não levar os cachorros na praia, porque na realidade em Búzios está proibido levar cachorros na praia. Mas muitas vezes eles chegam com caminha, com coisas e a gente já deixa eles que fiquem no quarto com ar acondicionado, digamos que eles ficam realmente cômodos dentro do hotel, são como filhos dentro do hotel. E a verdade é que nunca na vida a gente teve um problema com um pet que incomode, que lata, assim... Há quanto tempo vocês estão fazendo isso? Nós há cinco anos, seriamente. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Nós somos o primeiro hotel em Búzios que aceita cachorros, mas dá um lugar pra eles. Não que aceita cachorro porque tem que aceitar e dizer, não pode isso, não pode outra coisa. Não, realmente eles têm lugar onde eles podem estar e desfrutar com os donos, né? Muito legal. Isso é uma novidade aqui em Búzios, quase não tem. Acho que é a única, não é? Ou não? Eu acho que sim. Do jeito que a gente... Do jeito nosso, ninguém. Agora eu quero saber de você, Alejandro. Fala. Como é que começou isso? Bom, por o amor aos cachorros. A verdade é que nós temos um hotel Búzios que é muito reconhecido, que tentamos dar excelência ao pessoal que chega, porque entendemos que o hóspede vem a descansar e quer sentir bem como em sua casa. Pois é a nossa preocupação é que se sienta como em sua casa. A isso nos dimos conta de que, através de nossos cachorros, o hóspede falava, ó, eu tenho cachorro e decidimos com a senhora fazer cinco caniles e preparar um lugar especial para eles e começamos. Então é isso aí, galera. Venha para o Aquabarra, o melhor lugar para você e para o seu cão. Muito obrigado pela entrevista e continuando. Continuando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já saiu o resultado dos pets que ganharam o concurso de hoje. Agora estou aqui com a Milena, que é do Rio de Janeiro, e o pet dela ganhou uma faixa. Milena, qual faixa ela ganhou? Juju ganhou a faixa de Miss Búzios, está super feliz, nós somos do Rio, ela está super feliz de ter ganho. E o evento em si, gostou? Maravilhoso, apoio a causa animal, sou médica veterinária e apoio lá no Rio também. A gente arrecada rações para doação para vários projetos e esse aqui é um deles e a gente participou bem. Você já veio para Búzios já sabendo que ia ter esse concurso? Já, fui convidada pela Drica, maravilhoso. Ela sempre é convidada, todo ano, mas é a primeira vez que a gente consegue vir. Isso aí, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns para o seu pet, é muito linda ela. Obrigada, obrigada. É isso aí galera, continuando. Obrigada, obrigada. Continuando o programa Atitude, eu estou aqui agora com Israel, Israel que está com esses cães muito fofos aqui, que eu me apaixonei por eles. Cara, fala para a gente, eles ganharam o concurso, não é? Ganharam vários concursos de melhores da raça, de bairros, melhores da raça, em vários locais. É, em patrocínio de rações, enfim, já fizeram várias propagandas, várias fotos, entendeu? São cães festas, realmente. São mesmo, são muito lindos. E o evento aqui, você está gostando? Muito, acho que é um evento em que nós colocamos um pouco de cada um para favorecer cães que são abandonados e tirá-los da rua. E por favor, pessoas muito favoráveis à adoção, entendeu? E o nome deles, quais são? Zeus Ramesses. Parabéns para os seus belos filhotes. Filhotes não, já são grandes, né? Já são grandes. Quais são a idade deles? Três anos, são irmãos. São irmãos? Muito lindos. É isso aí, muito obrigado. E continuando. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo tecnologia educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Ajuda você a transformar o ensinar em viver. Coisa básica. Vamos lá? Estamos aqui com mais um vencedor do Pet Fashion Day. Agora com a Dani Aragão. Dani, eu quero saber, qual faixa que ele ganhou? Ele ganhou o segundo lugar do Mr. Búzios. O Lorde é um cão que eu adotei há um ano e meio. Ele é um dálmata branco que dá louco para brincar com os outros cachorros. E o evento em si, você gostou? Já é o segundo ano que ele participa. No ano passado ele não competiu, mas a gente participou e eu acho muito interessante poder ajudar os outros cachorros. E também mostrar como eles são inteligentes e ele entende tudo o que está acontecendo aqui. Na minha opinião, eles entendem tudo. É isso aí, Dani. Muito obrigado pela sua entrevista. Agora vamos continuando. Estou aqui agora com a Carmen, ela que é dona do Bred. Bred, parabéns para esse lindo cachorro. Obrigada. E ele ganhou uma faixa aqui hoje, né? Ele ganhou o Mr. Dog Búzios. E nós estamos muito felizes em participar desse evento maravilhoso. E o que eu acho principal é ajuda para os nossos cães. O evento tem esse lado que é muito importante para os nossos cãezinhos. É a primeira vez que você participa? Não, é o terceiro, né? Sempre participei. E está de parabéns toda a equipe, toda a organização do evento. Nós estamos muito felizes em estar participando. Muito obrigada. Muito obrigada a você por essa entrevista. Obrigada. Eu estou aqui agora com a Lígia. A Lígia que é dona da Luna. E agora, Lígia, fala para a gente, qual foi a faixa que ela ganhou? Miss Búzios Dog. Está feliz? Estou muito, muito. Ela mais ainda. E o evento em si, gostou? Gostei. Estive no ano passado e esse ano foi melhor ainda. Sucesso. Então, isso aí. Arrasou. Eu estou aqui agora com a Drica Nogueira. Ela que é a organizadora desse evento maravilhoso que a gente acabou de ver aqui. Drica, eu quero saber de você. Qual foi a importância desse evento aqui para a nossa cidade? Muito maior do que todo mundo pensa. A essência é essa confraternização, né? Tudo isso é uma grande brincadeira. Troféu, Miss Búzios, Mr. Búzios, mas o real fundamento é a gente estar junto em ajuda aos animais da nossa cidade. Conseguimos, batemos um recorde. Estou super feliz. Conseguimos muita, muita ração que vão ser destinadas para o coletivo Pelo Amor aos Animais. O evento foi um sucesso. Está satisfeita? Muito, muito. Agradeço a todo mundo que esteve aqui hoje, todo mundo que aplaudiu, todo mundo que colaborou, todo mundo que ajudou, a todos os patrocinadores. Que acreditaram no projeto. Isso, nós somos no terceiro. Me aguarde no quarto. Então vamos esperar, né? Parabéns pelo evento, Drica, e obrigado pela entrevista. E confira a cobertura completa na TV Búzios. Curta a página da TV Búzios e siga a gente nas redes sociais. Até o próximo Atitude. Tchau. 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 Tchau.